Fala galera, aqui Luiz Felipe Freitas, passando pra avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas, das 5 às 7 da noite, na Twitch da TNT Esportes. Twitch.tv barra TNT Esportes BR. Agora, se delicie com os nossos cortes. Vamos ao vivo. Ao vivo, falando merda, como toda segunda-feira. Ih, peraí. Vai lá. Ih. Peraí. Ué, vou embora mesmo. Valeu galera, acabou a live. Ergue o braço. Boa noite rapaziada, tô ligando a câmera aqui, vou entrar no lugar do Luiz. Valeu rapaziada. Não, não, não entrou no lugar do Luiz não, cara. Acabou a live. Acabou o tronco, tá maluco, cara. Não, 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 não. O que foi? Fazer o que, irmão? Não, irmão, porque tocou a porra do telefone do número que eu não conheço aqui e aí eu já vi que caralho tinha que atender com essa merda que tu não sabe nunca mais vai atender a porra de cobrança. O caralho já mandei tomar no c... Falei, vai tomar no c... Também vou cobrar porra nenhuma aqui não, porque eu não vou te pagar porra nenhuma. Eu não tô te devendo, eu não vou te pagar porra nenhuma. O atende coisa de desconhecido? Atendo? Tá doido. Nunca, nunca vem uma coisa boa. Nunca é bom. Nunca. Tem uma opção no telefone que é silenciar desconhecidos. Não, eu não sei. Não, mas olha só. Isso aí é muito extremo. Não tem uma situação que é sempre... Eu não sei exatamente. Às vezes pode ser alguma coisa que me interesse. Não, mas isso aí é muito raro. Tipo assim, você abriria a porta da tua casa pra uma pessoa que você nunca viu na vida e não sabe quem é que tá assistindo? Sem telefone. Não. Tá maluco? Acho que não. Mas tu tá na rua. E aí alguém chega e fala assim... Vou dar licença, Pedro, de certeza. Aí você fala assim... Opa, já me conhece. Eu posso falar com você um minutinho? Não. Óbvio que não. É, mas agora você quer ser um cara famoso. É diferente. É como se tu não fosse um cara famoso. Pior ainda. Desconhecido? Oi, desconhecido. Posso falar com você um minuto? Evidentemente que não. Não, lógico que não. O cara chega e chama você pelo nome. Fala, Pedro, e aí, Pedro, tudo bem? Fala assim... Opa, quer... Não, não, cara. Te conheço aí, pô. Irmão, tem uma oportunidade pra você, pô, irmão. Não. Aí não. Aí não. Eu não quero nem o pô. E aí, você tá se afundando na sua areia movediça, Luiz. É verdade. Mas onde que você quer chegar? Onde que você quer chegar? Pra casa do caralho. Antes da fama, se alguém te chamasse pelo nome na rua, você talvez ficasse intrigado. Fala assim, ah, qual foi? Da onde tu me conhece? Qual que é esse papo? Eu te conheço nessa porra. Aí se o cara fala assim, então, tu quer falar um negócio pra você que é o seguinte... Me aproveite a promoção de hoje. Não, aí fala assim, não, lógico. Não, mas aí é lógico. Aí você já chegou no meu ponto. A trela do... Da onde tu me conhece? Tu tá falando comigo por quê? É só o que eu faço se eu atender o telefone. Ah, quer falar com quem? Não, o senhor é o Felipe, né? Ah, quem quer falar com ele? Ah, dá o teu papo. Tu é da onde? Qual a tua letra? Você já tá atendendo o telefone com raiva? Logicamente. Tá que o pai... Eu não, porque eu só atendo pessoas conhecidas. É exclusivamente. Já começa assim. Ah. Posso falar com o senhor Felipe? Ah. Quem quer falar com ele? É. Ah. Aconteceu, eu tocou o telefone, não entendi o porrinho. Mas eu fiquei com a verdade seguinte, nunca me ligam, né? Graças a Deus, ninguém me liga. Ninguém me liga nunca. Hoje em dia, não tem mais sentido o propósito de alguém ligar. Alguém pegar o telefone e descar o número de ligar. Isso não existe mais. Isso é uma coisa de tramaçada. Concordo. E aí, de repente, ligaram e eu fiquei empregado. Aí eu fui atender o telefone, parecia que era a voz do Casimiro, não certeza. Parecia que alguém estava assistindo a live ainda. Eu falei, que porra é essa? Ah, ah, ah. E aí descobri que era a da pior empresa do Brasil. Eu sei o serviço prestado em todos os tempos. Não tem ninguém que já teve o serviço dessa empresa que seja 100% satisfeito. Porra. Eu já chamei um cara pra me ajudar, né? Ah. Um funcionário. Aham. Pra adentrar a minha casa. Isso. Pra me ajudar. E aí, marcar uma hora e tal. A única hora disponível, única. Três horas da manhã. Domingo de seis às oito. Tem que fazer, né? Aí, reservei meu domingo. Acordei cinco e pouca da manhã pra tomar um banho num domingo. É óbvio que não chegou seis às oito, né? Óbvio, isso é padrão. Chegou dez da manhã. O cara veio aqui e falou. Eu não consigo resolver. Tem que marcar outro dia. É impressionante. É o que aconteceu. Se eu fosse o meu caso, com certeza. Tu acorda às cinco e quarenta e cinco, vai pro sofá da sala e fica assim, ó. Ai, que delícia, ó. Cada roncado aqui assim, acorda a sala e... Selvaço! E tu vai acordando a cada cinco minutos assim pra ver. Interfone, tocou? Acorda às sete e meia da manhã, tu interfona. Lá na portaria. É, Gilmar? Tudo bem? Beleza? É, Gilmar, cara. Tocou aí o interfone, por acaso, irmão? Não tocou porra nenhuma, não. Gilmar, se chegar um fera aí pro toque o interfone, não desliga nunca. Eu preciso receber desse ser humano aqui na minha casa hoje. Ó, eu só tenho uma informa... Essa informação eu não posso dar porque eu não... Primeiro que ela não é confirmada. O porteiro que trabalha aqui no meu prédio... E não é o Gilmar, porque o Gilmar é o outro. Gilmar é o Edilson, trabalhou no prédio que tinha o Alberto Valentim. Cara, isso é muito foda o que você acabou de falar. O porteiro do meu prédio... Eu não posso usar essa informação porque ela não é confirmada. Mas a informação eu não dei. Dois segundos depois você deu a informação. Não, mas eu não dei a informação, eu não dei a informação. Só tô dizendo da onde eu tô... A informação que eu estou aqui vetando do nosso público, eu tirei daí, desta ligação. Dessa fonte. Dessa fonte. Eu dou a nota fonte também. Eu dou a nota fonte, vamos virar direitinho. Ai, 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 ui, congratulations. Amaral parabenizando ali o Manchester City. Olha lá, por favor. Ai, 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 ui, congratulations. Tá dado parabéns do Amaralzinho. Boa, Amaral. Boa, Amaral. Se o maluco sair, a Liga da França de fato cai pra caralho. Que é uma merda. Eu tô maluco aqui. Eu tô mentindo, tô falando um absurdo. Deixa eu falar uma coisa. Ele ficando, a Liga já continua sendo uma merda. Beleza, mas sem ele, fica pior ainda. Não ia mudar nada, Luiz, não, ok? Não ia mudar nada. Não, peraí, peraí, peraí. A Liga não ia mudar nada. Beleza, beleza. Você acha que uma Liga, a Liga da França com o Mbappé e sem o Mbappé é a mesma coisa? Do ponto de vista de... Não, não, não. É a mesma coisa. Sim ou não? É sim ou não? Não, não é a mesma coisa. Então você acabou de falar uma coisa há 10 segundos e mudou a opinião em 10 segundos. Não, não, você que não sabe interpretar pra variar um pouquinho. Vai dar merda isso. Não, você falou assim. Não, não muda nada. Luiz, muda alguma coisa? Sim. A Liga continua sendo a pior entre as cinco grandes. Beleza, mas com ele é uma coisa. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Então, do ponto de vista técnico, só que você falar que com ele e sem ele é a mesma coisa, você está mentindo. E você mudou de opinião em 10 segundos. A minha opinião está mantida. Não, 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 não. Você falou com ele ou sem ele é a mesma coisa. Eu falei, Luiz, é a mesma coisa? Não, 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 não. Do ponto de vista técnico... A Liga continua sendo uma merda. Caraca, mas sem ele é pior. É uma merda pior. Não, não, não. Não, não. É o seguinte. A hipótese é merda. Com ele, merda. Sem ele, merda. Pronto, acabou. Sem ele é pior. Mas sem ele é pior. Não, 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 não. Não é. Acabei de falar para você. Ela é merda com ele e ela é merda sem ele. Então, não muda nada. Pronto. Não, óbvio que muda. Uma coisa é pior e outra coisa é menos pior. Quero te botar, Casimiro. Olha o dedo! Pô, gente. Pelo amor de Deus, gente. Ele só tem 13 anos de carreira, como o Beltrão falou aqui. Mulher, quando que ele vai falar assim, porra, rapaziada? Ergue o braço. Eu acho que ele vai ficar mais um tempo aí, cara. O Antielote tem 11 anos a mais que ele. Só? Tá acabado, filho. Não, o Antielote tá fudido, pô. Tá acabado. O Antielote tem 62 anos, ele tem 51, pô. Que isso? Não, ele tá acabado. O foda. O que aconteceu com o meu Antielote, moleque? Ele tá fudidinho, hein? Pô, o Renato Gaúcho tem 2 anos a menos que o Antielote. Mas, tipo assim, pô. O Beltrão falou para a gente perguntar quantos anos ele tem de diferença para o Luiz Felipe Freitas. É melhor de falar, quantos anos ele acha que o Antielote tem, né? Acho que é mais fácil. Se ele for bem, vai ser foda. Luiz Felipe Freitas. Quem é mais velho? Renato Gaúcho ou Antielote? Pô, para tu me fazer essa pergunta, eu vou custar o... Eu acho que é o Antielote, vai. Quantos anos você acha que tem o Antielote? Eu vi uns 62. Pô, aí é foda. Por quê? Aí. E o Renato? 59? Caraca. Caralho, ele gravou os dois. Pô, impossível. Tava vendo o live no canal. Se ele for bem, vai ser foda. Não tava, não. Não tava, não. Não, ele não tem como. Que que foi? Caralho. Gravei os dois ou não? Gravou os dois? Que isso? Não, eu não tava vendo o live. A última coisa que eu ouvi foi o Certeza gritando, falando do Guardiola. Eu falei, vou entrar já no assunto. Deixa agora eu e dar uma urinada. Vai tomar no cu, Beltrão. Porra, você pode... Que isso que já você quer, caralho. Que crime é esse. Que crime é esse, meu Deus. Não, hoje a gente tá num nível de agressividade. Vai tomar no cu você também, Luz Limprento. Foda-se. Ah, eu tô... O Casimiro também, vai se fuder. O Casimiro hoje foi de uma tranquilidade pra conviver com esse... Moleque, o Caser ficou tranquilão mesmo, né? Não, sem culpa, não. Vai tomar no cu, Limprento, filho da puta, Lixo. Ele tá muito experiente, cara. Tá muito experiente. Porque vocês começaram um dramalhão. Não, eu não, desculpa. Porque eu certeza não consegue interpretar. Deixa ele... Ué? Faz o joinha se estiver me escutando. Tô escutando. Tô escutando? Show, mas fala comigo. Eu não tô te escutando, não. Eu vou ter que fechar e abrir o bagulho aqui. Vira aí, vira aí. Ficou um pouco travado. Agora te escuta. Foi que deu uma merda aqui. E a verdade é que ele não consegue interpretar o que eu falo, pô. Eu fico maluco. Eu não posso falar muita coisa, não. O Beltrão sabe bem disso, né? É, você é igualzinho quando tá atiçado, atacado. Eu sou uma pessoa... Sou uma das piores pessoas que vai se discutir. Porque eu sou uma pessoa teimosa. E eu defendo o que eu não acredito pra ganhar uma discussão. Eu já falei isso. Tem um problema. A gente já fez isso aqui algumas vezes, né? Sim, algumas vezes eu já fiz isso aqui na live. Se eu tiver que defender o que eu não acredito pra ganhar uma discussão, eu faço isso com tranquilidade. Eu não tô nem aí. Tô nem aí! Eu sou falho, pô. Não tem jeito. Todo mundo acha que os três aqui são chatos pra caralho. Sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!